bonjour nós aqui outra vez estamos fazendo uma semana depois do outro vídeo vamos conseguir um por semana vai que embala vai sair tudo dentro do carro vai, não tem problema só vídeo de carro as introdução dos nossos vídeos dentro do carro a gente viaja muito vai acabar, logo isso ai, hoje é domingo pede caixinha ah, obrigada hoje é domingo, a gente está indo agora lá em Levy que a gente comprou os grupos do Facebook Baby Brezza quando a gente pegar a maquininha lá a gente explica como que é mas é uma maquininha que faz o mamar das crianças põe a água, põe o pó e ela faz sozinha faz a medida certa pra gente que tem que fazer dois mamar e as vezes está com as duas chorando é mais prático é uma mamafeteira mamateira mamateira a cafeteira e a mamateira e ai a gente está indo pra lá, as meninas estão dormindo tudo lá atrás dormindo tudo, acordaram cedo a Maria está lá o Caputá ai quando elas dormem eu venho pra frente e eu fico sentada lá atrás esperando elas dormirem e eu fico aqui sozinho sozinho, tadinho ai está nublado, mas hoje é um dia que está tendo bastante venda de garagem aqui na nossa região é bem comum aqui na em Quebec, em região tipo, eles fazem a eles chamam de homenagem do printan que é uma faxina da primavera entendeu? ai tudo que eles não usam e tudo mais tem um dia que o governo tipo, a prefeitura manda um caminhão passando nas ruas as pessoas podem jogar esses lixos maiores na rua e o que eles querem vender eles fazem as famosas vendas de garagem, né? que eles colocam tudo na garagem ou na frente da casa põe uma plaquinha lá e eles vendem preço baratinho, entendeu? tudo negociável é, o Felipe ele fica no Facebook ele fica só naquela aba do Marketplace ele não sai dali, entendeu? o que está fazendo? estou olhando Marketplace só isso aí a gente viu o pessoal anunciou algumas a gente vai pegar a Baby Besa e daí vai tentar passar em algumas é, pelo menos umas algumas para filmar a gente viu uma legal que tinha uns esses tapetinhos tapete de velho, tapete de mus tapete de EVA que a gente quer colocar no quarto das meninas na outra casa tinha um lá bastante barato que novo está bem caro a gente vai tentar olhar eu sou mão de vaca mesmo dizem que as pessoas só ficam ricas se for mão de vaca um dia eu vou ser rica ele dá mão de vaca mas só que ele está pior que eu quando a gente casou ele era o mão aberto tinha que ficar segurando ele agora ele está pior que eu de mão de vaca não é marido? é então era para você ficar igual eu não pior que eu passou do limite mas então está nublado, está 12 graus é, está gostoso primavera a gente mora no interior como eu digo deixa eu falar normal porque senão ele vai botar um modo bozena de novo mas é, a gente estava olhando esses dias eu estava comparando era noite assim umas 8 ou 9 horas da noite eu fui ver a quanto está qual a temperatura que está lá fora aí eu fui olhar no celular no aplicativo estava 3 graus com sensação de 2 então, nossa, está frio vou olhar São Marie São Marie estava 12 com sensação de 10 que ódio é, é um lugar que a gente mora no alto da montanha é, muito alto lá né tem muito vento o dia inteiro está ventando o dia inteiro, o dia inteiro aí é mais frio mas está acabando falta menos de um mês para a gente se mudar dia 9 mais ou menos a gente já pega a chave vamos mostrar aí para vocês também vamos tentar mostrar essa parte de mudança de novo vai ser a última tá a próxima a gente vai mudar para a nossa casa que a gente for comprar nem que demore 10 anos mas não vou me mudar mais vai demorar 10 anos nem que, não sei mas é né não quero mudança mais socorro meu Deus então é isso vamos parar de falar né que a gente fala demais se a gente se empolga acho que eu que me empolgo porque eu que estou tagarelando aqui igual uma louca aí a gente já mostra as coisas para vocês isso aí, vamos lá tchau peguei peguei eu achava que era menor gigante fazia tempo que a gente queria esse bagulho é ué tipo aqui ó você coloca o leite da fórmula aqui a água e ele vai preparar para você entendeu já sai na temperatura certinha no caso aqui mostra funcionando em casa eu mostro funcionando que eu também do gurião me troco olha que bonito que é esse lugar aqui gente como está agora ali na frente tem uma venda de garagem é pequena gente não vai parar mas eu vou mostrar para vocês ó o pessoal o pessoal coloca a mesa do lado de fora e tal e vai vendendo as coisas e se quiser você para ali e vai olhar o que tem de bom negocia tudo negociável eu sou louco por isso gosto de rolo roleiro se não tivesse a Eliane ia ser aqueles acumuladores assim sabe que passa nas na na outra casa tem uma garagem eu falei não vamos fazer igual que beca por favor porque aqui a gente vai nas casas visitar fazer alguma coisa não dá para entrar na garagem a garagem é para para guardar coisa não para guardar carro entendeu é massa ai ai estou até com medo vou ter que amarrar ele em casa como os bons bons como que fala bons imigrantes imigrante a gente vai pesquisar a ver se tem no Brasil as coisas que a gente compra aqui sabe e eu estou extremamente chocada eu fui pesquisar no Mercado Livre e ver se tinha essa tal de baby breast ai no Brasil olha o preço R$ 1.579 tem uma de R$ 1.200 aqui mas é usada meu Deus a gente pagou R$ 80 R$ 80 pila tem bastante para venda por R$ 100 é e a nova está R$ 139 a nova está R$ 139 daí eu achei umas de R$ 100 é muito absurdo ofereci R$ 80 daí de repente apareceu essa por R$ 80 e a gente se abraçou meu Deus do céu eu não sou rica não eu não paguei R$ 1.000 e pouco tá eu paguei R$ 80 pila tá meu Deus que absurdo eu não teria gêmeos no Brasil acho que eu ia ter um troço ai galera vim sozinha aqui no mercado não tem ah tem 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 que bom está em promoção lei vim sozinha porque as crianças estão dormindo daí a Eliane ficou lá no carro eu vou pegar as paradinhas rapidinho aqui no ok puitor vim sozinha vim sozinha sempre do Se inscreva no canal. E aí, galera, a confiança aqui se tem, né? Vamos ver aí? Paguei eu mesmo e já era, né? Outra coisa que eu acho legal aqui na entrada, ó, tem um monte de coisa aqui pra fora. Aí, ó, fica cheio de coisa aqui fora, ó. Já é fora do mercado, tá vendo? Aí, o estacionamento e tal, tem chicletes, flor, fruta, tudo aqui pra fora. Bem engraçado isso. Ninguém pega, não. Vamos lá. Interessante, olha aí, ó, uma garagem aberta. A gente tá andando, mas estamos meio sem sorte pra achar as vendas de garagem. Pois é. Acho que é porque tá muito tarde já. Olha que legal, seu negócio. Tá meio chovendo. Que ventinho. Um lago, daqui tem uns banquinhos, não sei, ali. Uhum. Ali tem, ó, vende de garagem. Aí, animou. A gente passou numa rua lá que tava a venda de garagem na rua tal. Aí, a gente tá chegando aqui agora. Vamos ver se tem alguma coisa. Tem um poussete duplê, eu vi. Um poussete duplê. Vamos lá. Olha, quero. Precisando comprar o carrinho de gêmeos. Quer lá ver? Você, ó, tem mais coisa de criança. É, querendo. Viemos aqui no Desjardins agora pegar dinheiro. Porque a gente chegou lá e eu me apaixonei pelo... Chegamos lá e tinha... Eu me apaixonei. A gente chegou na venda de garagem que a gente achou. E tinha uma poussete lá, um carrinho. Carrinho. A gente tá procurando faz uns dias já. Faz tempo, porque a gente tem o nosso. Só que ele não é o banco. Ele é só o apoio pra você colocar o bebê conforto em cima. Só que daqui 3 quilos, 2 quilos e meio, elas vão ter que abandonar o bebê conforto, né? Então, a gente vai ter que comprar o carrinho. Então, eu tava procurando e tava tudo 200 e pouco, 300 e pouco. Então, eu cheguei ali e tá bem bom. É uma marca que eu tava pesquisando já. E a mulher queria 100 dólares. Então, a gente veio sacar o dinheiro. É, o carrinho encontra o seu dinheiro. Tem que lavar e tal. Dei sacar o dinheiro. Mas ele é bem legal. Olha, ele vira as cadeiras. Deita os dois. A mulher usou. A mulher tem gêmeos também. Ela disse que usou até 2 anos. Eu sei. Tá perdido? Também. Essa cidade é toda estranha. As ruas no meio do estacionamento. Aí tem rua fechada. Ali tem um cemitério do lado da rua. Não. Tá bom. Comprou um carrinho, gente. Eu fiquei muito empolgada. Esqueci de gravar. Eu achei o negócio que eu queria ir barato. Mas diz que ela fica me mandando os carrinhos que ela acha na internet. Eu tô segurando. Porque é uma coisa que a gente precisa. Mas não necessariamente pra agora. Mas não necessariamente pra agora, né? Então eu tava segurando ela. Ela me mandava. Ah, legal. Legal. Porque é tudo de 150. Você não vai dizer vamos buscar. 350. Tudo nessa faixa de preço. Os carrinhos do jeito que a gente queria, né? Que é os dois bancos deitam e cabe o coquine, né? Que é o bebê conforto. E aí a gente viu. Ele chegou ali. Antes de virar esquina eu já vi de longe que tinha um. Ah, eu fui olhar. Fiquei esperando a mulher falar uns 150, 200, 300 e pouco. Ela falou 100. Ah, 100 pilas. Quanto é pra ser ela? E tem tudo, tipo, os adaptadores pra você encaixar o bebê conforto, sabe? Tá lá, ó. Porta-treco. A Maria tá escondida lá, coitadinha. No meio das coisas. As coisas tudo cheia ali. Tem até coisa aqui no meio. Os consumistas. Ai, meu Deus. Mas eu tô bem feliz. Muito obrigada. Agradeço muito a Deus por eles prepararem essas coisas assim pra gente. É verdade. Abrei. E agora tem em São Gervé que tem duas, mas eu acho que já acabou. A gente já tá chegando em casa já. E a gente saiu muito tarde, então. Tem uma rua aqui. Uma cidade antes da nossa. E tem mais uma venda de garagem aqui. A gente vai passar a olhar. Tá falando ali que é fermeture de maison. Tipo, a pessoa desistiu da casa dela e vai vender tudo. É, a pessoa tá indo. Fechando a casa. É, às vezes a pessoa tá, tipo, indo pra morar numa casa de idosos. É. Às vezes casou e tem duas casas. O povo faz essas coisas aí. Não sei se não mora. Olha os homens. Olha a polícia lá na frente. Abaixa o seu ar. E aí, a gente vai tentar passar ali porque tá no post tá até quatro horas. E já é quinze pras quatro. Não sei se tá aberto aí. Vamos ver. Mas a gente ia comprar o que queria. O Felipe ia comprar macaco pro carro. Queria macaco pro carro. Queria uma máquina de cortar grana. É, ele quer tudo, senhor. Eu gosto de ir comprar as coisas, velho. A única coisa nova na minha vida é esposa. Ele fala que eu não sou novinha. Toda dica que eu sou novinha. Essa não é novinha. Essa é mãe de três filhos. Mas eu tenho vinte e quatro anos. Não interessa ver a minha maturidade. É só o que eu sou novinha. É um número. Então é isso. Só doendo. Ali, achamos uma plaquinha. Venda de garagem. Vamos ver. Que tem algo aberto ainda. Eu tinha visto uma que tinha um monte de ferramenta. Uns quatro macacos. Mas ele esqueceu de tirar a print. E daí eu não sei o endereço. Agora ele não consegue achar o endereço. Não consegue achar. Não consegue. Não consegue. Não consegue achar o post. Ele é o do banheiro. Ele é o... Ele é o... Cadê, mano? Cadê o banheiro do Felipe? O pai que sabe cantar isso aí. O meu sogro que chegava em casa cantando a música. Até o Natan foi embora cantando. Ele é o Le Bonner. Ali tem umas balas. Era ali. Era ali. Já acabou. É, já acabou. Aqui, ó. Aí eu já acabou. Eles estão guardando tudo ali. Acabou. Vamos passar de novo. Vai lá. Quem sabe eu te deixo olhar. Isso é plata. É, a cidade acabou já. A gente andou. Estava na rua principal. Vem uma rua para o lado. Acabou a cidade. Ali já é... Já é mato. Mato. E eu vou passar lá. Você desistiu? Ah. Desistiu. Olha que bonita essas casas aqui. Nossa. Bonita, né, gente? Um dia, né, amor? Um dia. Vamos ter nossa casa. Se Deus quiser. Isso aí. Fazer churrasco todo dia. Já fazemos já mesmo morando de aluguel. Comprar um desse, amor. Para nós viajar. Comprar um desse. Botamos as crianças dentro e vamos lá para o Brasil. Imagina. Chega? Chega, né? Olha aquela porta vermelha. Nossa. É muito massa, né? É a cara da minha sogra. Tem uma casa com a porta vermelha. Eu quero ter uma porta vermelha. Olha a sogra. Porta vermelha. E aí, ó, voltamos já para a avenida principal da cidade. E ali é uma venda de garagem. Para ali, olha já. Não tem nada, meu irmão. Não tem nada? Não sei. Vou fazer aqui a volta e eu paro lá do lado. Aquela rã lá dos mansões. Da perereca, que nem diz minha mãe. Da dó de dó de dó de dó de dó de dó de dó. Da dó de perereca. Ah, vamos ver o que tem. Não tem nada, não. Sei fininho. Vamos para casa. Acabou a cidade de São Jorvê. Só isso aqui, só. Eu comecei a filmar lá. Olha essa casa que fininha. Eu comecei a filmar lá no começo da cidade. Agora ela já acabou. Já. Cidade de primeira. Engatou a segunda e já passou a cidade. Minha da do meu pai. Acho que é isso, né? Eu passando o dedo aqui na câmera. É isso. Vamos para casa. Vire para cá para ver. Olha, esse é o carrinho, gente, que nós compramos. E é legal que ele tem... Ele tem, além do carrinho, ele tem esses bancos aqui, olha. Que encaixa lá, olha. Deixa eu tirar a Maria. Oi, filha. Dá bonjour? Fala bonjour. Tá brava? Vamos sair daí? Oi, gente. Voltamos aqui. Já é o outro dia de manhã. Dá para ver pela cara. Enxada. Quem acordou agora. A voz grossa. Você, não. Mas a gente voltou. Eu voltei aqui, né? A Eliane está do outro lado. Só para mostrar para vocês. A gente falou que ia mostrar como é que funciona. Então, aqui ela está já na temperatura certa. Ontem a gente não conseguiu. A gente teve que esperar, né? Desculpa, a luz aí é que a nossa casa tem poucas lâmpadas também. Está bem nublado lá fora. Então, a temperatura já está certa. Eu selecionei aqui 120 ml. O pó está ali, a água está aqui quentinha. E aí é só apertar o botão aqui. Já está pronto o mamãozinho. Fica bem certinho. Não fica bolha, nada. Legal porque o neném não tem cólica, nada. Então, está aí. Essa é a Eliane. Alimentar essa gordura de bochecha. É, meu amor. O papai segurando tudo torto. Vai dar um sorrisinho para mim? Cadê o meu sorriso? Bom dia. Bom dia, moça. Ai, que linda. Olha o papão. Olha aqui o papão. Meu Deus. E é isso aí, galera. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixem seu like, compartilhem, comentem aí embaixo o que vocês acharam. Um videozinho fora do padrão curto, mas até que ficou legal. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.